Falta pouco. Aonde vamos, exatamente? Vamos ver o filho da puta, Junior. Está meio tarde pra isso. Ele morreu. Perguntei para o Zoltan. E ele disse que o filho da puta está vivo e bem na ilha do templo. Eu passei por lá e enfiei uma espada nas tripas dele. Sua mão deve ter escorregado. Por que parece que ele se recuperou? Por que você está fazendo isso de novo? Quero olhar nos olhos dele. E depois? Não sei. Depende do que eu vi. O que é confortável ter todo esse aço nas suas costas? O quê? Estou aqui para falar com o Sr. Willy. O Sr. Willy está esperando convidados importantes. Então se mandem seus... Merdas! Um acordo, quem sabe? Sim, sim. Um acordo. Vá até o andar de cima. O chefe está aguardando. Isso foi... estranho. No mínimo. O que será que eles estão fazendo? Saberemos muito em breve. O que será que eles estão fazendo? Ora ora, quem é que temos aqui? Finalmente encontrou a sua protegida. Demorou pra caralho, hein? Parece bem saudável, do meu ponto de vista. Ah, é que você achou que tinha me matado aquela vez? Surpresa, porra! Cala a boca, bruxa! Antes que alguém enfie algo nela por você. Chega! Vou terminar o que você começou. Opa, parou! Sou eu, Dudu, Dudu Beber Velvet. É sério que não me reconheceu? Dudu? Espere, Siri. Depois que o cofre de Dijkstra foi esvaziado, você desapareceu. Como te encontrei? Rápido! No pátio do açougueiro! Na peça da Priscila! Você me arrastou para o palco! Embainha a espada, Siri. É o Dudu. Deus! Fiquei apavorado. Não teria ficado se não tivesse imitado o filho da puta. Mas o que diabos você está pensando? Depois que fugimos, não sabia o que fazer. Só conseguiria me esconder um tempo. Eles me encontrariam mais cedo ou mais tarde. Não foi uma decisão difícil. Sabíamos que ele estava morto, mas muitos não tinham percebido. Essa foi a minha chance. Ninguém lamentou o filho da puta, Junior. Em toda sua miserável vida, nunca ajudou uma alma. Curiosamente, depois de um morto, se tornou o mesmo útil da sociedade. Dizem que todos merecem uma segunda chance. Acho que é verdade. O filho da puta teve a dele junto com um duplice que se chamava Dudu. Você foi corajoso, Dudu. Nunca esperaria isso de você. Nem eu? Ah, e você não faz ideia do alívio que eu sinto em saber que você está viva e bem? E eu estou aliviada por não ter cortado a sua garganta. Cuidado. Você pode ser descoberto. Os homens do Willy são burros demais para descobrir. E os pares não são muito mais espertos. Aliás, até vocês se enganaram. E isso poderia ter terminado mal para você. É verdade. Eu exagero de vez em quando. Mas costumo ser cauteloso. Você escolheu uma linha de negócios interessante. O Dudu sempre teve a cabeça para lidar com números. Bordéis e cassinos? Ele aguenta. Esse é o negócio. Eu não preciso. Duas semanas após a morte de Willy, eu anunciei que vi a luz do fogo eterno. Vendi todos os negócios ilegais. Agora sou um comerciante honesto. Os homens do filho da puta não reclamaram? Tenho contatos nas guildas. Um comércio que está indo bem. Os lucros são o dobro de antes. Para os homens do Willy, um bolso mais pesado quer dizer mais respeito pelo homem que o enche. Está na hora. Certo. Ainda temos que passar pelo esturjão de ouro. Foi muito bom ver vocês. E cuidem-se. Você também. Até mais, Dudu. Por que estamos indo para o esturjão? Para ver uma menina que me ajudou uma vez. E quem seria ela? Uma amiga do Dandelion. O nome dela é Bea. Ela é uma garçonete no esturjão de ouro. Me ajudou a entrar em contrato com o Dandelion. Quero agradecê-la. Ela se arriscou demais. Se arriscou demais? Como assim? A guarda templária estava na minha cola. Se ela tivesse sido vista comigo, talvez ela tivesse sido açoitada, ou logo pior. Sempre se metendo em confusão. Puxei você. Oh. Certa vez visitei uma cidade que era bastante parecida com Novigrad. Mas as pessoas de lá eram muito maiores e tinham pele escura. Por acaso este lugar é em Zerricânia? Não. Era um outro mundo. Hum. E como é ir saltando de mundo para mundo? É como atravessar um portal? Ou diferente? Um pouco diferente. No começo era difícil ir. Eu não era muito boa em controlar isso. Então tinha que me concentrar com bastante intensidade e esperar que eu não pousasse numa cratera de um vulcão ativo. O treinamento que fiz com a Valak me ajudou muito. Agora eu meramente penso em um lugar ao qual gostaria de ir, fecho os meus olhos e pronto. Não. Não. Tenho algum dinheiro que gostaria de converter em coroas. Veio ao lugar. Eu te dei uma chance, deveria ter aceitado. Eu cuspo no que você der. Vai se arrepender disso, sua vaca. Olhe os modos. Está falando com uma dama. Fique fora disso. Não é assunto seu. Saque as suas armas. Vamos acabar com isso. O quê? Você quer machucá-la. E eu não vou deixar. Então vamos discutir e nos provocar. E quem sabe quanto tempo essa discussão vai durar. Não tenho tempo para isso. Desembainhe as suas espadas. Não faça nada. Não faça nada. Não faça nada. Não faça nada. Obrigada. Eles pareciam mais determinados desta vez. Não deveria provocá-los. Eu avisei. Eu vou barrar os não humanos do estabelecimento porque uns bandidos me ameaçaram. Até parece. É tão bom vê-la, Bea. Você também, Siri. Quem é o companheiro charmoso? Ninguém de importância. Posso encontrar um ótimo lugar para você dormir esta noite. Um ninguém como você seria interessante. Bea, sua sanhada. Controle-se. Este é o Gerald. Por que não disse logo de cara? É um prazer conhecê-lo. Eu ouvi muito sobre você. É sério? O que, por exemplo? Por exemplo. Como você a salvou da tristeza tantas vezes que ela perdeu as contas. E como você sempre sabe fazê-la rir. É a Siri, é claro. Outras damas, no entanto. Bea, estou bem aqui. Muito bem. Então, o que traz vocês aqui, meus amores? Queria lhe agradecer por tudo. Ah, pare. Qualquer um teria feito o mesmo no meu lugar. Nem todos teriam feito com tanta coragem. Obrigada. Isto é para você. É uma coisinha para lembrar de mim. É lindo. Obrigada. Então, vai ficar para um cozido? O taverneiro matou um leitão esta manhã. Obrigada. Nós temos que ir à Longina. Ah, vai ver o Valdo, é? Não deteremos vocês, então. Eles vão alimentá-los bem por lá, com certeza. Passem bem os dois. E cuide dela, bruxo. Cuidarei. Até mais. Então, sua amiga, a Bea. O que tem ela? Nada. Ela parece ser legal. Geralt, você não presta. O que foi que eu disse? O que tem de interessante em Longina? É o acampamento dos artistas de algum circo itinerante. Não humanos. Quando eu vim aqui da outra vez, minha intenção era entrar em contato com a atriz. Era uma vida dura. Muito rápido, gastei quase tudo que o barão me deu. Nunca consegui me encontrar com a atriz, porque a guarda templária apareceu. Depois disso, me tornei uma mulher procurada. A atriz não tentou entrar em contato com você? Como ela poderia? Ela nem sabia de nada. Na verdade, ela achou que ia conhecer outro alquimista que queria fugir de Novigrad. Eu preferi não colocá-lo em perigo. Eu estava sendo perseguida e não tinha um tostão sequer. Foi então que conheci o Valdo. Ele e sua trupe me ajudaram. Depois me apresentaram para a Bea. E foi por meio da Bea que encontrei o Dandelion. Você já sabe do resto. Ciri, sua maluca! Onde você esteve? Vem cá, querida! Olá, quem é esse? Trouxe o seu avô? A Egar, você é incorrigível! Permita-me apresentar Geralt de Rive. Ah, saudações. Ouvimos muito sobre você. Ouvi sobre vocês também. E obrigado por ajudar a Ciri. Ah, não tivemos escolha. Seria difícil recusar uma garota como ela. Ora, que bom que está aqui. Chegou bem na hora. Já teríamos ido embora amanhã. Estão partindo? Vão começar a remanejar não-humanos em breve. Gostaríamos de estar adiante dos eventos. Eu entendo. O problema é que perdemos dois cavalos e os outros dois estão fracos demais para puxar qualquer coisa. Mas nós conseguiremos! Não partimos até amanhã, então não temos que nos preocupar com nada hoje. Sim, para uns. Vou falar com um comerciante. Pode ser que eu consiga trocar o que temos por um cavalo saudável. Não queria que Valdo se preocupasse com nada para amanhã. O que o incomoda? Ah, não se preocupe. A Egar é assim. Ele estará alegre novamente no fim da tarde. Eu os traz aqui. Vim pedir desculpas. Desapareci repetidamente e... Até parece. O que importa é que está de volta e está bem. Está para você. Tudo que me emprestou e mais um extra. Sim. Sabe que não posso aceitar isso. E você sabe que não deixarei que recuse. Já sei. Vamos usar como base para uma aposta. Ainda corre? É claro. Então eu te desafio. Geralt, se juntará a nós? Não, obrigado. Não estou com humor para isso hoje. Ah... Para cada dor do seu corpo e da sua alma, não há melhor remédio do que uma cerveja de Kaedwen. Não é mesmo, Siri? Exatamente. Fiquem conosco. Fogueiras serão acesas e todos se reunirão. Esta noite será nossa. Atenção 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 Bum plano? Acho que vou com você. Então o nosso futuro está decidido. Se, é claro, houver mais do que cinzas para nós quando isto acabar. Derrotar da Caçada não será fácil, mas com ajuda da Estada e do Avalac, a gente consegue. Temos que lutar contra a Caçada será apenas o começo. Pelo menos para mim. Como assim? Você prometeu De brincadeira Às vezes gostaria de ser como eles Eu também Ser um bruxo é às vezes um fardo A minha herança também Gostaria tanto de ser comum A sua vida é sua e só sua Você escolhe quem é Gerald, você sabe que isso nunca foi verdade Tudo por causa do maldito sangue ancestral O meu dom, a minha maldição Ele me deu todos esses poderes Mas também foi por causa dele Que passei a vida fugindo, me escondendo Então é hora de acabar com isso Quando derrotarmos Heredin, você será livre Sério? Heredin não é o único Há outros com planos para mim Já foram as feiticeiras da estada Agora o meu pai Até mesmo a Jennifer Está esquecendo do Avalak Avalak é diferente Ele não quer que o meu dom caia nas mãos erradas Que não saia de controle É por isso que ele me ensina e me protege Quanto antes se livrar dessa ilusão melhor Como assim? Um dia Avalak irá pedir um favor Talvez Mas se for, será daqui a muito, muito tempo E tenho certeza que, seja o que for, ele me dará uma escolha Terei a opção de recusar Espero que tenha razão Esse é o Pablo Pretendo aprender a fazer malabares um dia Uma habilidade incrivelmente útil Finalmente encontrei vocês Estão se divertindo? Fogueiras, vinho, malabaristas O que mais se pode querer? Posso mencionar algumas coisas pelas quais eu trocaria Mas é uma vida Algo está lhe preocupando As coisas não foram bem com o comerciante? Ah, é uma causa perdida O homem se recusou a negociar Disse que compraria Mas ele pediu três braços e uma série de pernas Por um animal saudável Precisamos de cavalos Mas precisamos encontrar outro jeito de consegui-los É, presento problemas Sabia que perceberia Queremos entrar no estábulo principal do sujeito Com trinta cabeças Umas a mais ou a menos não farão diferença Quer vir? Mas é claro Compre os cavalos Por que não podem? Com que dinheiro? Se ele lhe deu um bolso cheio É o suficiente para um no máximo Considerando que no mínimo precisamos de quatro Geralt, pare de complicar Não vamos roubar tudo do comerciante E é uma chance de fazer algo Além de fugir da caçada selvagem Não nos faça implorar Nada disso nos diz respeito Isso me diz respeito sim Esses são meus amigos Eles se viram sozinhos Se Ciri deseja andar conosco Ela deveria Ela não é sua propriedade Eu não deixarei ela arriscar o pescoço Com ladrões Então, quanto tempo vai lhe fazer esperar? Vamos acabar com isso O que é isso? Você enlouqueceu? Queríamos nos divertir Não deformar as nossas caras Eu me desentendi com o O companheiro da Ciri Ciri Por menos que eu goste de dizer isso Acho que está na hora de vocês partirem Eu sei A magia se foi Desculpe Vou até a beira do rio Quero caminhar Só por um instante Desculpe por isso Não precisa pedir desculpas Por agir de acordo com a sua natureza Encontro com você no Dundélio Eu acho que está Acabattando Eu acho assim Eu vou Me dá Eu acho Eu acho Ouasta Eu acho Obrigado.